Fala pessoal, tudo bem? Galera, eu fiz uma postagem na minha aba de comunidade do YouTube perguntando pra galera quem é o melhor jogador de tênis de mesa do Brasil na atualidade, né? Já tem bastante gente respondendo. E tem uma pergunta aqui que tem muita gente me fazendo e eu não sei responder ainda, né? Mas eu já queria gravar esse vídeo pra vocês que eu vou pesquisar isso eu vou tentar com as minhas fontes aí, de informações, tentar descobrir essa pergunta que sempre estão me fazendo aqui, ó. Que é essa aqui, ó. Eu perguntei aqui, né? Quem é o melhor jogador de tênis de mesa do Brasil e tal? Deixou os nomes no comentário e aí o Antônio Cordeiro falou Hugo Caldeira, né? Lógico. Aí ele colocou vírgula. Mas você sabe me dizer por que o Sushin não está jogando esses torneios e ele não está nem no ranking? E esse aqui é o Sushin. Pra quem não conhece, ó, isso aqui é uma lenda, um jogador da China um dos melhores do planeta Terra no classe neta, pessoal. Joga muito. Cara, é sensacional. Tem um monte de vídeo dele. Sempre que tem um vídeo assim 10 melhores pontos de tênis de mesa, os melhores pontos de tênis de mesa sempre que tem esses vídeos, sempre vai aparecer 2, 3 jogadas do Sushin aqui no mínimo sabe? Na edição. Isso aqui joga demais, pessoal. É um dos melhores jogadores do planeta nesse estilo aqui, ó. Com a raquete redonda. Ele segura como se fosse caneta, né? Mas é uma raquete que tem duas borrachas. Uma borracha preta do outro lado no caso aqui é a borracha vermelha e ele utiliza essa parte de trás da raquete pra bater na bola, pra atacar. É uma técnica nova, né? Que, cara, tem feito bastante sucesso e esse cara é um dos melhores do planeta Terra no estilo classe neta. Joga muito. Agora voltando pra resposta. O que foi que aconteceu com o Sushin que ele sumiu? Gente, não faço a menor ideia do que tem acontecido. Teve uma época que ele tava perdendo tudo que é jogo, perdendo um monte de jogos aí parece que ele meio que virou sparring da seleção chinesa isso daí eu tô falando acompanhando de longe. Não, não sei o que aconteceu na realidade eu vou tentar descobrir. Pode ser completamente diferente do que eu vou dizer aqui agora, né? Mas tô falando do tempo que eu tava acompanhando. Ele chegou a ser número 1 do ranking mundial, né? O Sushin aí. Depois que o Fan Zendong começou a se destacar, ele meio que começou a, cara, a decair, a sumir. Aí, beleza, teve uma fase que ele tava ruim pra caramba, mas aí depois ele voltou a ganhar vários jogos. Aí eu sei que ele virou pai, né? Ele teve um bebezinho aí. Depois ele começou a fazer mais, é pelo que eu percebi, ele começou a fazer... Tipo, ele começou a participar mais da seleção chinesa, mas na parte, tipo, técnica, sabe? Não vou colocar na parte administrativa, porque sempre que eu vi o Sushin jogando, ele era jogador mesmo da seleção principal da China. Ele participava das seletivas lá na China, né? Que a ITTF manda um monte de árbitro lá pra China pra fazer a seletiva da seleção chinesa. E, cara, do nada, realmente ele sumiu. E é uma pergunta que eu recebo frequente aqui no canal, cara. Então, eu vou tentar pesquisar mais, vou tentar saber o que foi que aconteceu. Vou conversar com algumas pessoas. E assim que eu souber, eu trago um vídeo aqui pra contar pra vocês, beleza? Mas, por enquanto, é isso, tá? Tudo que eu sei do Sushin até o momento foi isso. Ele foi perdendo meio que espaço na seleção chinesa e, do nada, sumiu. E a seleção chinesa, pessoal, tipo, jogador bom não falta lá. A última informação que eu tive sobre a China no tênis de mesa é que a China trabalhava com 40 jogadores de nível olímpico. Pra vocês terem ideia. Tipo assim, os caras têm 40 jogadores que, se entrar na Olimpíada, têm condições de chegar no título olímpico, sabe? De pegar uma medalha de ouro. Pra vocês terem uma noção. A última informação que eu tive. Então, cara, sinceramente, não sei o que aconteceu. Se ele ainda tá treinando, se não tá, vou tentar pegar essa informação. Se inscreva no canal, deixa um like. E assim que eu souber, eu trago um vídeo aqui pra vocês, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo do Canal 10 a 10. Fui.